A mine gosta toda vez que me olha assim A mine gosta de você em cima de mim Eu gosto de cada detalhe que seu corpo tem E você sabe me deixar na vontade A mine gosta quando desce, sobe e para A mine gosta quando chora, puxa e trava A mine é cu, a mine é cu, a mine é cu Joga essa roupa já valeu, pela sua cara tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei Cê vai pirar quando me vê sacando Tu gosta quando eu te pego, de lado te puxo, machuco gostoso Te pôr tua nuca, tu fica bem louca com tapão na bunda Ai eu adoro chupa esse teu pescoço Ai ai, dá pra na cara, pai não para, tá gostoso Ai ai E quando o sangue se empina, vem me provocando Chega de malícia e quando te chupo de baixo pra cima A mine gosta toda vez que me olha assim A mine gosta toda vez que me olha assim Vem mulher A mine gosta A mine gosta Lamba sai já Vem mulher Até agora vem beber Você é safada já falei Pela sua cara tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei Cê vai pirar quando me vê sacando, tu gosta quando eu te pego de lado Te puxo, mas julgo gostoso te mordendo a nuca Tu fica bem louca com o tapão na bunda Eu adoro chupa esse teu pescoço Tapa na cara, vai, não para, tá gostoso Seu desce, vai, desce, mina vem me provocando chegar de beleza Eu gosto quando chupa de cima pra baixo A pene gosta quando sobe e desce, para, vai, vai A pene gosta quando me puxa e dá o atalho A pene, 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 pene Jove Barsakia Ai, 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 ai Tô, toma e não vira